Queria que tu fosse um busão, e aí, eu ia entrar em você Todo dia, todo dia, todo dia Eu ia entrar em você, se você fosse um busão Eu ia te pegar todo dia Mas cê não é um busão, como eu vou te pegar então? Eu não sei Eu não sei Para de tocar, porra Eu nunca vou te pegar